Ela nasceu em 1916 na cidade fundada pelo Padre Cícero Romão. Maria Assunção Gonçalves era descendente dos primeiros habitantes do pequeno vilarejo e ficou reconhecida como guardiã da memória de Juazeiro do Norte. Ela era apaixonada pelo Juazeiro, apaixonada. Foi quem primeiro pintou a história de Juazeiro em telas a óleo. Foi quem primeiro quis que essa história se propagasse cada vez mais. Então o Juazeiro deve muito. As pessoas deviam cada vez mais conhecer a história do Juazeiro e junto da história do Juazeiro, lembrar que a Assunção Gonçalves fez parte fundamental dessa história. Eu acho que Juazeiro do Norte foi realmente um grande amor na vida dela. Então não tem como a gente não mencionar, não falar em todo lugar que a gente foi que a gente quer tornar a Juazeiro grande, não tem como dissociar da imagem dela. Ela viveu para essa terra, trabalhou para essa terra e não cansou de dizer isso, de formar pessoas que também amassem essa terra. Assunção Gonçalves conviveu com o Padre Cícero e ainda jovem se tornou secretária dele. Ela ia para a casa do Padre Cícero, ela apagava os borrões do Padre Cícero. O Padre Cícero escrevia, ela estava lá, sentadinha do lado dele, apagando os borrões. Então ela sempre enalteceu o nome do Padre Cícero. E o Padre Cícero chamava ela Menina. Não chamava nunca pelo nome. Menina, Menina de Xavier, Menina. Porque ela é afiliada do seu José Xavier e ele se chamava Menina de Xavier. E ela chegava da escola, ela almoçava e já ia para lá. Então ela tinha um amor muito grande ao Padre Cícero. É tanto que quando o Padre Cícero morreu, ela ganhou algumas coisas do Padre Cícero, que hoje estão no museu. A contribuição valiosa de Assunção Gonçalves para Juazeiro do Norte é reconhecida em todo lugar. Esta escola de ensino infantil, por exemplo, carrega o nome da educadora, que soube triblar os desafios da vida e conquistar um lugar de respeito e admiração numa sociedade patriarcal. Ela era uma mulher muito forte, muito autônoma e muito à frente do tempo dela. Talvez a veia de artista, a gente não sabe disso que os artistas são diferenciados, mas uma mulher que nasceu realmente lá em 1914, um tempo tão... 16, desculpe. Mas que, assim, quando a gente vai avaliar a época em que ela nasceu e que ela foi criada, que ficou também privada dos pais tão cedo, porque ela ficou privada dos pais também muito cedo, assim como a minha mãe. Talvez por isso essa empatia tão grande com as meninas que precisaram de apoio. Inclinada para o lado artístico da vida, ela possuía olhar sensível para as realidades do cenário em que habitava. Alcançou excelência no ofício da pintura e também se destacava na confecção de bordados e confeitaria. A Assunção se dedicava não só em aprender, mas também em repassar os ensinamentos. Estimulava estudar, estimulava trabalhar, ensinava muita coisa. Você veja que eu aprendi a bordar, a pintar, né? Na casa dela não tinha tempo muito assim de ficar sem fazer nada, não existia o ósseo. Então se você estava muito quieto, vamos ali aprender a fazer um crochê, vamos ali aprender a pintar. Assim não está bom. Às vezes quando eu estava fazendo as minhas tarefas, ia passando ali com o caderninho, vinha cá que eu vou corrigir. Então assim, era uma pessoa que estava sempre auxiliando, tentando a gente ser melhor. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Que é um episódio curto. Mas quando eu comprei o meu primeiro laptop, esse episódio, por exemplo, ela dizia assim, olha, isso é formidável. Não vou esquecer, não contentei que isso é formidável. Esse computador faz muita coisa. Eu quero também aprender a mexer. Então ela não era uma pessoa do passado. Às vezes quando a gente vê as pessoas, ah, porque antes era melhor, porque antes era diferente. Eu nunca ouvia ela falar assim, naquele tempo. Não tinha isso. Era uma mulher do presente e do futuro. Na vida missionária, Assunção Gonçalves colaborou por mais de 50 anos na Basílica de Nossa Senhora das Dores, junto aos Romeiros e ao Monsenhor Murilo. Um fato que sempre me deixa muito emocionado é a morte do Padre Murilo. Lembro com muita clareza, eu ainda era muito jovem. E aí ela me levou até a janela pra que nós pudéssemos ver o funeral, né? E foi muito emotivo porque ela chorava bastante. E eu lembro da profunda tristeza que foi esse momento, né? Então quando o caixão passa, né? Em frente à rua Padre Cícero, 233, né? E aí todo mundo percebe que Assunção tava na janela. E aí erguem o caixão pra que ela pudesse fazer sua última homenagem. E sempre é muito emocionante porque, de fato, a amizade deles era muito forte, né? Uma amizade de confiança, uma amizade de cumplicidade. E de fato fez uma falta muito grande. Assunção Gonçalves faleceu em 2013 aos 96 anos. Em Juazeiro fez história e traçou memórias que ficarão marcadas para a eternidade. No aniversário de 90 anos, né? Houve uma grande celebração. Meio que ela já apresentava como que uma despedida, né? Das pessoas diziam, ah, eu não cheguei aos 100. Né? Essas coisas de gente com mais idade, né? Mas aí eu lembro que ainda nesses últimos momentos, né? Já recebia homenagens ainda em vida, um reconhecimento em vida. Isso pra ela também foi conforto, né? Então foi alguém que fez a sua passagem de uma forma tranquila. Amoinha 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 Legenda Adriana Zanotto